Vintanais, das cachoeiras, catingas e canabiais Serras, montanhas, planaltos, estradas de terra Mas foi preciso lutar enfim, e eu vi Eu vim trazendo nas mãos o suor do sertão No coração a esperança de compreensão Na minha mente a memória dos inconfidentes Libertas, com essa era tá, amém, amém Silvio Brito, nas noites dos canções da Poligrânia Sou filho da corrente que na vertente do brilho cai Sou setanês e não vejo a hora de sermos todos iguais Sou filho da corrente que na vertente do brilho cai Sou setanês e não vejo a hora de sermos todos iguais Noite dos campeões da Poligrânia Hoje, nos embalo de sábado à noite A presença dos campeões de discos da Poligrânia Eu sou a terra